O Brasil vive uma epidemia de dengue. Com a chegada do período de chuvas, os casos se multiplicam. Além desse transtorno, a população foi surpreendida com outras duas doenças que, além de serem transmitidas pelo mesmo mosquito, o Aedes aegypti, apresentam sintomas semelhantes. Por isso, hoje, no quadro Saúde em Dia, vamos falar sobre a diferença entre dengue, zika e chikungunya. Para isso, eu converso agora ao vivo com o médico especialista em clínica médica e aparelho digestivo, Jorge Caramuru. Bom dia, obrigado pela sua presença aqui com a gente no Jornal do Manhã. Bom dia, Antônio Carlos. Bom dia, telespectadores da TV Record. Qual que é a dificuldade de fazer o diagnóstico entre dengue, chikungunya e zika? A dengue, você já tem um exame específico para fazer o diagnóstico de dengue, que é a sorologia para dengue. Então, dá para você firmar um diagnóstico perfeitamente com essa sorologia. Já a zika vírus, a gente não tem quase que nada a respeito da zika. É uma doença nova. O primeiro caso que se tem notícia data de 1967, na África, em Uganda, mais precisamente. E até então, até 2015, o ano passado, não se tinha notícia dessa doença no Brasil. Muito provavelmente deve ter vindo com a Copa do Mundo. Estou falando muito provavelmente porque a gente também não tem provas a respeito disso. E é uma doença que você pode fazer exames inespecíficos a respeito. Mas não existe um exame especificamente para diagnóstico. E a febre chikungunya? A febre chikungunya também... Você tem alguns exames, mas não assim de uma especificidade. A chikungunya, ela é das três, na minha opinião, ela é a pior dela, acho. São os sintomas mais violentos. Dores, principalmente dores de grandes articulações, joelho, cotovelo, imensas. E que, às vezes, demoram até anos para regredir. Fala-se em cinco anos até? É. Tem casos relatados de pacientes que tiveram sintomatologia durante cinco anos. O senhor começou falando da dengue, da sorologia. É a contagem das plaquetas, no caso, a partir do exame de sangue, do hemograma? Não. A plaqueta é um soldado, Antônio Carlos. A plaqueta é soldado. Qualquer infecção que você tiver no organismo, a plaqueta vai brigar. Então, veja bem, plaqueta baixa acontece na dengue? Acontece, mas não é sinônimo de dengue. O que diagnostica dengue é a sorologia para dengue. Que essa está disponível aí na rede hospitalar, na rede de laboratórios de Cuiabá e do Brasil inteiro. Em nível de mortalidade, qual é a mais grave? Zika, dengue ou chikungunya? A dengue. A dengue, com certeza, é a mais grave a nível de mortalidade. Isso, inclusive, por causa do tipo hemorrágico? Do tipo hemorrágico, exatamente. Agora, essa relação entre zika e microcefalia, de crianças que estariam nascendo com o cérebro menor, em virtude da mãe ter contraído o zika vírus do mosquito Aedes aegypti, existe essa relação? Está comprovadamente, cientificamente, isso ou não? É, eu acho que isso aí tem que ser melhor estudado. O Brasil, de uma maneira, eu acho até que irresponsável, examinou uma criança, o Instituto Evandro Chagas, em Belém do Pará, que é uma ilha de excelência em pesquisa, examinou uma criança e encontrou o vírus nessa criança. E aí o Ministério da Saúde resolveu chegar e encampar isso como uma verdade. Pode até ser, pode até ser, não digo que não seja. Mas precisa ser melhor um país sério, não vai divulgar uma coisa dessa com um exame. Pode causar? Sim, sem dúvida nenhuma. Você tem um executivo do Ministério da Saúde que veio de manhã na televisão e falou assim, Mulheres, não engravidem. Aí chegou a tarde, ele resolveu mudar. Deve ter tomado uma bronca lá do superior. Aí a tarde ele resolveu mudar. Mulheres, evitem engravidar. Então, quer dizer, pode ser que cause? Sim. Outra coisa, por que a incidência maior é no Nordeste? Da microcefalia. Da microcefalia. Tem casos no Sul, no Sudeste, no Centro-Oeste, tem casos registrados. Mas a grande incidência no Nordeste, por que isso? Isso é outra coisa que tem que ser explicada. Agora se fala em vacina contra a dengue. Temos um modelo francês do Instituto Pasteur e o Instituto Butantan brasileiro começa a desenvolver, pesquisar uma vacina. Qual deve ser o caminho? Pois é, o caminho é o Brasil fazer o que tem que fazer. Se tivesse investido dinheiro suficiente no Instituto Butantan, essa vacina já estaria à disposição da população. E é uma vacina muito mais efetiva, que entrou em fase de teste agora, e é muito mais efetiva do que essa francesa, que deve chegar aqui por um preço astronômico. Essa francesa, as notícias iniciais que a gente tem, é que ela protege 66% de quem já teve dengue. Quem não teve dengue ainda, a proteção é abaixo de 66%. Então, quer dizer, é muito pouco para o preço que deve chegar. É muito pouco. Então, no Brasil, investe-se num monte de coisa desnecessária, tem-se um monte de desvio de dinheiro público, e não se bota dinheiro no Instituto Butantan, que está aí às portas com uma vacina efetiva e contra todos os sorotipos da dengue. E que pode, inclusive, ser mais barato do que a francesa, né? Sim, sem dúvida nenhuma que vai ser mais barato. Não há dúvida disso. Agora, tem gente que começa a desconfiar o seguinte, como que um mosquito, no caso o Aedes aegypti, consegue transmitir tantas doenças assim? É, esse é um problema. Eu, quando eu estudei, pô, né? Veja só, você tem um vetor transmitindo três doenças. Aí, será que esse vetor tem capacidade de discernimento? Ele olha para você e fala assim, bom, esse aqui eu vou passar dengue para ele. Aí, olha uma outra pessoa, bom, essa aqui, zika. Essa aqui, chikungunya. Essa é outra coisa que tem que ver. Tem que ver se não há mutação viral aí, se não é o mesmo vírus, né? Com uma mutação. O que a gente nota no atendimento de pacientes no dia a dia, é que, na verdade, existe uma exacerbação dos casos de zika e uma diminuição dos casos de dengue. Isso a gente tem observado no atendimento do dia a dia dentro do consultório, dentro dos plantões, dentro do ambulatório, né? Só para você ter uma ideia, no penúltimo plantão que eu fiz, os primeiros 15 pacientes que eu atendi, 9 eram zika. Esse ano, nós estamos já quase na metade do mês de janeiro, eu não achei um caso de dengue ainda. Todos zika. A gente sabe que no caso da dengue, chega a ter 4 vírus em circulação. 4. E aí, vocês médicos, vocês especialistas, sempre falam assim, olha, se a pessoa teve o tipo 1, a tendência é ela ter os outros 3 tipos, ela não repete esse tipo 1. Há uma tendência devido aos anticorpos, à defesa do organismo. Será que não é isso? As pessoas, nós já estamos acostumados tanto com a dengue, já criamos anticorpos para a dengue e agora estamos vulneráveis. A zika, por exemplo, ou a chikungunya? Pois é, mas isso aí não bate com um vetor transmitendo 3 doenças. Esse tipo de observação sua não bate. É isso aí que precisa ser estudado, é isso aí que precisa ser esclarecido. Como é que um mosquito transmite 3 doenças? Qual que ele vai escolher para transmitir? Parece até erodia, parece até cômico uma afirmação dessa, mas é a verdade. Muito obrigado pela sua presença ao vivo, até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço.